Olá, tudo bem? Aqui é o Léo, fundador do Sob Budismo, e hoje eu vou voltar com esse formato de leitura e contemplação de alguns temas. O último vídeo que eu publiquei teve um feedback muito bom, e aí eu já queria pedir o seu like. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve e ativa o sininho para você receber novidades, novos vídeos. Eu também queria dar mais um recado, já começou a jornada online de auto-desenvolvimento, as inscrições, na verdade, já estão abertas. Ela vai começar dia 28 de janeiro, e se você quiser se cadastrar, tem um link aqui embaixo, e você se cadastra, coloca o teu e-mail, vai abrir uma tela, você se cadastra e vai receber todas as orientações para esse encontro, que vai ser uma semana de vídeos e práticas, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre a presença mental, um tema bem interessante para a gente aprender a lidar com a ansiedade, com as angústias mentais, doenças físicas. E aí eu vou ler um trecho aqui e comentar. Para que qualquer forma de treinamento funcione, temos que estar presentes e conscientes. A nossa mente precisa estar com o nosso corpo. Portanto, uma das primeiras coisas que aprendemos é a prática de presença mental. Essa prática consiste em simplesmente nos colocarmos por completo no momento presente e continuarmos a nos recolocar nele toda vez que percebemos que nos distraímos. Temos duas coisas acontecendo. Uma é a nossa consciência de estar no presente, e a outra é a presença mental, que nos vê saindo do presente e nos coloca de volta nele. Para nos manter focados no momento presente e conscientes do frescor de nossas experiências, precisamos permanecer conscientes repetidamente, presentes nessa consciência. Então comigo, como isso funciona? Na verdade, para mim demorou um tempo, eu já havia estudado muitas vezes sobre presença mental, mas demorou um bom tempo para eu viver isso. Uma coisa é você estudar e conceitualmente entender, mas outra coisa é você viver. E eu sempre puxo todos esses vídeos, todo o conteúdo gerado dentro do Sob Budismo, eu comento sobre a questão prática. Se nós ficarmos só vendo vídeos e lendo, não vai funcionar, porque a gente precisa colocar em prática todo esse conteúdo. E aí, na prática, como isso que a gente acabou de contemplar funciona? Como é que funciona na minha vida? Toda vez que eu começo a viajar, a pensar em alguma coisa que pode me levar a outros pensamentos, eu acabo lembrando de que esses pensamentos são só uma viagem e que o momento presente eu trago a minha atenção para o agora, para o meu corpo, eu olho o ambiente ao meu redor e percebo que está tudo bem. Então eu trago a minha mente para o agora. E o que me proporciona aplicar isso na minha vida, no meu dia a dia, tanto com emoções, sentimentos e todas as questões internas, é a meditação. Então, ao praticar a meditação, a gente treina a ser um observador desse nosso mundo interno, do que está acontecendo na nossa mente, nas nossas emoções, como a gente está se sentindo. E aí eu acabo aprendendo a trazer a minha mente para o momento presente. Então é dessa forma que eu consigo desenvolver, aplicar isso no meu dia a dia. Então eu espero que você também consiga aplicar esse conceito no seu dia a dia para evitar, ou pelo menos aprender a lidar com ansiedade, o estresse, crises, porque a gente acaba entrando em determinados pensamentos e depois a gente é levado por eles e pensa em uma coisa, e isso te leva a pensar em outra, e a gente entra num ciclo. E se a gente trazer a nossa mente para o agora, a gente vai entender que está tudo bem. Nós estamos bem, o ambiente ao redor está tudo bem. Nós temos um corpo, nós temos amigos, família, um abrigo. Então é isso, espero que você goste. E aí eu gostaria de pedir o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário, porque só assim eu vou saber se essa forma está sendo útil para você. Porque se não estiver sendo, a gente vai mudando e vai encontrando formas de gerar um conteúdo que gere realmente valor, seja útil para você. Tá bom? Então gratidão, até o próximo encontro.